E hoje, finalmente, eu vou entrevistar o Dano Stubak, meu Deus, finalmente consegui pegar esse cara. Tudo bem com você, cara? Tudo bem, tudo bem, e você? Tudo bem, todo mundo? Tudo jóia. Uma vez eu entrevistei aqui uma atriz que passou pelo programa e ela falou que ela não conseguia amar dois patrões ao mesmo tempo, dizendo que ela não conseguia fazer só teatro ou só TV. Você ama vários patrões, né? Conta aí pra gente quantos trabalhos você está fazendo nesse exato momento, ao mesmo tempo. Quatro. São quatro coisas. Eu faço a CBN, onde eu apresento um programa que eu estou há nove anos fazendo, chama-se Fim de Expediente, e um outro que é o Hora de Expediente de Manhã, eu entro e faço cinco minutinhos. O segundo é o ESPN, eu faço um programa chamado Bola da Vez, às vezes participou de programa de esporte. Terceiro é a CQC, na Band, e quarto é o teatro, que é onde eu mais me realizo, é o que eu mais gosto de fazer. Ou seja, consegue tocar várias coisas ao mesmo tempo. Quatro patrões, como se diria. E tem a patroa, né? Tem a patroa também. E tem a patroa, são quatro mais um. O que foi que estudou direito? No manicômio? Não! Você estuda de todo lado? Tem louco pra tudo, hein? Você está fazendo um espetáculo agora, onde você interpreta um papel de um louco, né? E o louco é um arquétipo também, ou seja, ele está inserido na sociedade. Por que a gente vê a loucura com maus olhos? Porque a gente tem preconceito com a loucura. Mas na peça é o louco que diz todas as verdades, né? E é o louco que liberta a todos, assim. É o louco que a doença dele é interpretar vários personagens, o sonho dele é ser juiz, aí pinta essa oportunidade de ser juiz, numa investigação que está rolando na delegacia, ele se veste juiz, todo mundo acredita que ele é juiz, menos a plateia, que junto comigo vai inclusive até me dar texto, frase, dica, coisas pra eu falar com os atores, e ao máximo. O Dario Fo é inspirado em fala, escreve farsas, porque ele acredita o quê? Que quem desmistifica o poder, quem discute o poder é a comédia. A gente está acostumado com um tipo de comédia que de alguma maneira reestabelece o preconceito, reforça o preconceito, reforça o preconceito contra diversas camadas, inclusive com a loucura, com diversas minorias. O Dario Fo escreve uma comédia que liberta os preconceitos. Juiz, um juiz, dita, legisla, sentencia, como se dissesse bom dia, não é? Nesse país o juiz pode tudo. E aí a pessoa chama morte acidental de um anarquista. Que é um caso real, aconteceu em 69, um anarquista caiu de uma janela, quer dizer, foi encontrado caído numa janela na frente de uma delegacia, e a policial fala que ele se jogou e todo mundo acha que ele foi jogado. Aí tem um inquérito e essa investigação é fechada, isso na vida real, e aí o público assistindo Dario Fo falou, escreve uma peça sobre isso, aí ele escreveu essa, onde acontece um novo julgamento porque o louco está na delegacia e assume o papel do juiz. Na vida real a peça e o sucesso e as pessoas provocaram o segundo julgamento, que acabou não acontecendo porque esse delegado, o delegado que cuidou da investigação foi assassinado. Que maluquice. A história é muito boa, na vida real e na peça. Ser julgado, julgar, ele é um ato inerente assim do ser humano, né? Tipo, faça bem ou faça mal você vai ser julgado. Um artista, quando ele se experimenta em alguma coisa, ele vai ter esse julgamento exposto nas grandes redes, né? As pessoas ficam sabendo através da internet, televisão. Você se defende contra isso? É preciso se defender disso pra seguir em frente? Eu não sei cada um, cada um. Eu não, eu sou um homem de teatro, né? Eu sempre falo isso. Então, teatro eu comecei a fazer quando eu era moleque, aí você tem uma crítica, aí você tem outra crítica, aí tem o cara que ri, o cara que não ri. Você vai se acostumando nessa caminhada a ser criticado, né? As redes sociais de alguma maneira elas deram poder a essas críticas e essas opiniões de todos. E também as pessoas que não tinham contato com as críticas ali, cara a cara, começaram a ter. A minha, eu, eu pessoalmente, sou um cara que eu tento não me deixar levar pelas críticas, sejam positivas ou sejam negativas. E eu sempre falo isso pra quem eu encontro, nos caras do CQC, aqui na rádio, em outro lugar. Siga. O importante é o trabalho. O importante é o que você faz, o que você tem pra dizer. Se você parar, empacar por causa de uma crítica favorável ou contrária, você não tá mais seguindo o seu caminho. Teve uma inquietação que até surgiu ontem, né? Eu tava assistindo um reality show e tem os artistas que estão fazendo lá, os antigos apresentadores e tal. E dentre eles tem a apresentadora infantil que, meu, já foi gigante na nossa história e acabou. Aquela história acabou. Sério. E fiquei pensando, cara, como deve ser difícil pra essa pessoa lidar com... No momento eu tenho a fama e o sucesso, no momento eu não tenho, mas isso minha vida segue. Passa esses temores pra sua cabeça, você não vai perder, obviamente, a oportunidade de trabalho, mas talvez um dia você deixe de ser o cara com sucesso absoluto, fama e tal. Há de se preparar pra isso? Não, Fabrício, meu problema não é ter fama, meu problema não é ser conhecido. É claro que o meu maior desejo no momento da vida era que as pessoas se interessassem pelo que eu tenho a dizer. Eu sou um cara que eu olho pro teatro e ontem a gente tinha 400 pagantes lá. Cara, me dá uma alegria porque eu sou um cara de teatro, porque eu já fiz peça pra duas pessoas, pra três pessoas, mas aí é que tá. Se for o caso de voltar a fazer, eu vou voltar a fazer. O meu ponto não é ter a fama, o meu ponto é ter o que dizer. E que as pessoas estejam interessadas no que eu estou dizendo, não em quem eu sou e que fama que eu tenho, mas naquilo que eu tenho a dizer. Que pergunta que você gostaria que alguém fizesse pra você? Não. Essa que você fez. Você é um cara assim, você tá me entrevistando de uma maneira completamente diferente do que as pessoas normalmente entrevistam. Por quê? Pra ver que você quer oferecer o melhor pra quem tá do lado de lá e porque você tem curiosidades genuínas suas que você quer também tirar agora. No meu caso é o mesmo. Se eu for fazer a mesma coisa que tá ali, o papelzinho e a pergunta de sempre, de alguma maneira todo mundo já viu e eu me sinto também um repetidor meio bobo. Então eu tento resolver. Curiosidades genuínas minhas, né? E oferecer o melhor que eu posso fazer. Atualmente eu faço isso acho que mais na SPN onde eu encontro os caras de futebol e aqui na CBN, onde eu tenho a oportunidade de entrevistar alguém. Agora a pergunta que eu gostaria que me fizesse, que nunca ninguém fez. Sei lá, acho que seria sobre os meus hobbies menos conhecidos, sei lá, a fotografia, sobre o Playstation, sobre o Sean White que eu acho um gênio do board, snowboard. Qualquer uma dessas coisas que a gente fala menos. Quando a gente começa na carreira de ator, tem sempre, brinca assim, tem sempre aquela tio, aquele amigo que fala, um dia eu ainda vou te ver na Globo. Isso é até um motivo de piada, né? E aí de repente o cara já esteve na Globo, saiu da Globo, tá fazendo vários outros trabalhos. Agora ainda houve esse tipo de coisa? Não, com a Globo não. Não, as pessoas muitas delas ficam curiosas porque eu saí da Globo e tô na Band, né? E também ter mudado a princípio de ator pra apresentador. Eu vou ser ator na Band também, a gente vai fazer uma série ano que vem lá. Olha que bom. Isso vai ser bem legal, eu espero que dê certo. Eu já fui lá fazer uma reunião, ver um roteiro, tá todo rolando, acho que vai acontecer. Mas em relação a Globo não, as pessoas é só essa. Elas estão tranquilas, porque a tranquilidade às vezes é nela. Eu falo que na verdade elas querem o melhor pra gente, na cabeça delas o melhor é estar na Globo, né? Então essa pergunta na verdade é querer te incentivar alguma coisa. Mas eu ouvi, eu demorei 11 anos pra chegar na televisão, eu ouvi durante esse tempo todo que eu dava aula, eu vivi de teatro, eu comprei um apartamento, eu ouvi essa pergunta durante muito tempo e de alguma maneira meus pais foram muito contra eu fazer teatro, eu respeito. Eu não tenho, as pessoas, eu não tenho problema com isso, porque eu preciso ter carinho por você e entender que o melhor pra você é estar na televisão. E às vezes é o melhor mesmo. E facilita muito, você estar na televisão pra poder dar entrevista, pra poder falar da peça que você ama, pra poder fazer rádio. O que mantém o homem vivo? A tesão, vontade, curiosidade, ideais. Os ideais vêm de crenças, as crenças vêm da minha personalidade. Mas eu acho que você se abate quando para de ser curioso. Você se abate, você apaga, você diminui quando você perde o tesão pelo outro. Eu ia falar tesão pela vida, mas não é a vida, é pelo outro. O importante ao longo da vida é você chegar com tudo que você sabe de mãos vazias, né? Mas você realmente chegar de mãos vazias com tudo que você tem. E dá um abraço, sabe? Não, abraço. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo e boa sorte na peça e em todos os projetos, tá? A gente está torcendo por você. Valeu, morte sentada na Arquista. Esse fim de semana vai estar em Brotas, né? A gente viaja, daí todas as quartas e quintas em São Paulo, tchau, Porto Seguro. Bom, é isso aí, valeu. Quartas e quintas em São Paulo, é isso aí. E se você quiser rever essa entrevista, entra aí no YouTube, barra programa Espaço Mix. Na próxima terça-feira tem outra entrevista inédita. Eu sou Fabrício Pietro, tchau. Eu sou Fabrício, tchau, tchau.